Como isto é um ambiente muito fraterno e estamos todos, somos teus vizinhos, vá. Eu decidi, decidi não, mas isto foi uma decisão minha, foi de todos. Vamos confortilizar e vamos juntar-nos todos aqui com uma antiga. Este tema está muito ligado às raízes dos vossos pais, é um tema bastante antigo, mas também bastante atual. E eu gostava de partilhar convosco e quem souber a doutra também que seja desinibido e que cante conosco. Vais saber, vais saber. Ora portanto, juntai-vos, nesta minha mulher de casa, aqui em Alcobaça. Aplausos 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 Vosso pasto temes e armas nos mantendes Que traz o dor e humildas lembranças do meu coração Isso que compreis não sou a razão São graças dos olhos do meu coração Campo que te estendes, convido da vela Porra das cintelas, Vosso pasto temes e armas nos mantendes Que traz o dor e humildas lembranças do meu coração E muitas 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 lembranças do meu coração Campo que te estendes, convido da vela Porra das cintelas, Vosso pasto temes e armas nos mantendes E muitas lembranças do meu coração 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 Tchau, tchau.